Imagine você falando sobre o Calvário e dizer assim, Jesus olha para o céu. Dá uma pausa aí, produção. Você respira, dá para você pensar, dá para você refletir, dá para você colocar oxigênio no cérebro, e assim sucessivamente. Ele olha para o céu, dá aquela pausa, silêncio, porque essa arte de você aprender a ter silêncio é uma arte. Como é uma arte, você consegue aprender. Em vários momentos da mensagem, você pode usar a arte de usar o silêncio, onde vai nascer a força das pausas. Pense nisso e sucesso! Pense nisso e sucesso!